O Vini, você lembra quando eu já chegava na sala? Ai, seu bosta, seu lixo! Chega na sala, do que sala? Ô, vou jogar só na zoeira, hein, mano? Vou jogar só na zoeira, hein, deixa eu ver, vou do que? Vou com essa merda aqui, ó, que ninguém joga, não tem nem mira pra essa bosta aqui também. Vamos de... vai de montanha, montanha. Eu vou com um P... P... D... W... 9, velho, que arma é essa? Não sei também, não, mano. Cara, dá de fumaça, vambora. Vini, mostra uma foto do novo aqui, se ele permitir, eu mostro, mano. Permitiu, vou mostrar aqui então, peraí. Eu fumo que o novo ele vai mostrar. Essa bicha aqui que é o novo aqui, ó. Tchau, tchau, vem, moleque. Pode ir, valeu, libera o squad aí, tamo junto. Põe fé que essa bicha aqui que é o novo aqui, mano, nossa, nem acredito, né, velho? É, é, mano, na moral, olha esse cabelo dele, velho. Olha esse cabelo de viado, mano. O Bruno achou uma bomba. O cara deve passar mais gel que o Bruno, velho. Essa barba aqui que parece um pentelho do meu saco, mano. Ai, meu Deus, inveja, inveja é foda. Inveja, mano, tu já viu minha cara já cheia de barba aqui, caralho? Isso aqui que é barba, ó, caralho. Galera, vamos fazer uma votação, mano. O que vocês acham o cara mais feio da gangue? Votem aí, bota no chat aí. Gelli, eu, Novak, Didi. Nossa, boa, moleque, joga muito. O cara já jogou um CS. Nem fudendo, mano. A gente tá jogando um Rainbow, velho. Ah, então eu fecho o quadro, né? Não, porque na próxima a gente vai pro pub. Caralho, que arma boa, mano. Deixa passar o cabelo. Ah, se eu tivesse com mira, eu matava o cara, velho. Ó, ninguém vai me reviver aqui, não? Caralho, velho, ninguém vai... Olha, tá tudo mundo ali dentro, velho. Se eu tivesse com medo, eu tinha matado o cara, velho. Não! Porra, obrigado, galera. Tamo junto, mano. Valeu, Danilão. É nóis, periquito. O cara não deixa nem eu andar pra ele salvar. Ah, não, não é você não, velho. Então, põe no seu cão. O cara me bloqueou. Quê? Nossa, que tiro, velho. Que isso, time? Caralho, o cabelo tava fazendo o que aí, cara? Tá passeando? O cara tá aí embaixo, mano. Aí na direita. Isso, esse mesmo. Boa, moleque. Mata muito. Tá achando que você é pro player, cara? Pra ficar dando pré-file assim? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. O cara se acha pra caramba na hora que tem que meter bala, ele não dá uma bala, mano. Olha. Olha isso. Olha isso. Nossa, mano. Ah, eu sabia que eu tava ali. Nossa, mano. É muito fraco, velho. É muito fraco, velho. É muito fraco, velho. Muito fraco, velho. Muito fraco, velho. Meu Deus. Galera, cadê aquela zoeira que a gente ia fazer, mano? Só eu que tô indo de zoeira? Bota aí, mano. Só pega merda aí, mano. Pega um de bosta aí. Tá bom. Tô merda. Não, mas bosta, mas não é... Porra, recruta... Pfff, pô, mano. Pfff, pô, pare. Esse não sabe brincar, não, mano. Na moral, eu falo pega uma bosta aí. O cara pega e recruta, velho. Pff, 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 pff. Pega logo o colete aí, mano. 10 segundos restante. Como é que bota? Restam 5 segundos. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Bomba localizada pelo... Sede aí, sede aí. Dispositivo preparado. Dispositivo preparado. Pff, vou deixar um grudado aqui, mano. Quando o cara passar, eu vou estourar. Você vai ficar aí, vindo? Ah, eu queria colocar meu tachanka aqui, mano. Ah, meu tachanka. Pazara. Ovo velho. Vai, alabarro, cabrões. Um de vida. Para abarro. Para cima. Arriba. Para o lado. Eu acho que vai cair na minha trepa de novo. Lá, esquerda. Boa. Nossa, quase. Que é pau-pray, filho. Pau-pray. Tocando cartuchos. Acho que ele se matou aí, velho. Ó, olha essa caveira, vida louca aí. Como é que ele me matou, mano? Ah, tinha outro. Do outro lado, atrás. Vai, você, Danilo. Atrás, atrás, Danilo. Boa, Danilo. Moleque, joga muito. Porra. Meu Deus. Danilo, olha lá, perdido, mano. Boa, Danilo. Ó, Danilo, passa a pegar na level 20, mano. Para não jogar ranqueada, velho. Você falou atrás. Fui virar atrás e já era. É. Tinha atrás. O cara aqui me matou. Fala-me atrás. Fala-me atrás. Vou jogar de mira, mano. Não tem como jogar sem mira essa porra, esse jogo, velho. Aquela arma do... Desse personagem aí é bom, mano. Para caralho. Só aquela sem mira. Né? Não rola, pai. Eu não ganhei o desafio lendário, mano. Mas eu ganhei uma lendária, velho. Eu peguei, acho que, oito vitórias e ganhei uma lendária, mano. Fique alerta. Seu trono localizou uma bomba. Conseguiu acordar oito horas, Shelly? Não, mas eu ganhei. Que horas você jogou? E agora, hein? Agora é a hora da virada, hein? O desativador está seguro agora. O seu drone achou uma bomba. Vá até a localização da bomba e desativar. Caralho, que skin bonita é essa minha, hein? Fala aí. Abre aí, Nô. Abre aí. Abre, abre. Abre, abre, abre. O Danilo, abre aqui. É uma machadada. Observaram. O cara está na mira aí, atrás de vocês, mano. Planta aí, mano. É o Ben. Ah, o Ben já foi. Planta, cara. Nossa, esse Angel aí viajando nas ideias, mano. Planta essa porra, viado. Está aqui em cima. Não, é o cara. É o cara. O cara não está aqui em cima, não? Ai. A gente viu eu passar faca em você, mano. É, viadou. Vendo no silêncio. Aí, aí. Boa, Nova. Caralho, joga demais. Ó, se a gente ganhar essa, a próxima vamos todo mundo de smoke. E o Nova vai de glass, mano. A gente vai smoker tudo. E o Nova vai matar todo mundo. Demorou? Ah, porque você riu, velho. Por que você riu, mas não confiou em você, não? Não. Que isso, cara. Que isso, mano. Para. Ô, João. 10 gemas é o desafio do... É o outro desafio, mano. É o próximo desafio. O Browns não skip. Pelo amor de Deus. É, eles falaram que era o próximo, mano. É 3 entradas grátis e 10 gemas. Aí, eu vou... Esse daí eu vou fazer em live, mano. Mantenha a área e as bombas protegidas. Vamos lá, galera. Vai. 1, 2, 3, vitória. Ah, dá pra pôr uma mira aqui. Ah, ninguém tem mira. Não, cabelo. Não, 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 não. Vou jogar uma câmera aí primeiro, pô. Alguém fecha a porta aqui, eu vou jogar aqui fora. Alguém fecha pra mim, por favor. Alguém fecha a porta aqui, eu vou jogar aqui fora. Fechei o cara. Preciso de colete, não peguei. Cadê? Tá aqui em cima. A janelinha. Só atirei pra fazer drama mesmo. Só pra dar uns tiros mesmo. Rebora munição! Caralho, olha a câmera que eu joguei lá fora aqui, God. Não tá mais tão God, não. Pegaram ela. Eu acho que não vem da nossa frente aqui, mano. Tô em cima, não. Nossa, olha a galera ali. Nossa, mó galera, velho. Tem três lá fora. Não, não, não. Quem é o smoke? Quem é o smoke? Quem é o smoke? Miserável. Miserável, não. Galera, bora fazer o hashtag vida louca. Novo aqui. Pula daquela janela ali, eu vou pular dessa. A gente pula ao mesmo tempo. Ai, caralho. Corre. Ai, ó. Vida louca aí, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, ó. Aqui, ó. Pula dessa janela aqui, ó. Eu vou pular dessa. Quando falar... Ai, caralho. Não, 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 não. Morri. Vem cá, Danilo. Vem cá, Danilo. Vem pra cá. Não, matei em um. Matei em um, pelo menos. Pra onde que ele estava? Bora. Estão na direita. O outro, o capitão tá no chão, viu? O capitão na esquerda aí, ó. Aí, ele tá aí mesmo, ó. Cabelo, cabelo. Onde? Na fumaça lá, onde estão jogando. Porra, mano. Ele tá lá embaixo já, mano. Acabou de me matar. Tinha que sair junto comigo, Novo, porque a gente ia matar uma galera, velho. O capitão tá na esquerda aí, cabelo. Da esquerda, da esquerda. Embaixo esquerda. Aqui embaixo? Não, ali onde você tava mirando. Na janela aí, na porta pra esquerda. Quebra isso aí, quebra isso aí. Não dá pra quebrar aquilo lá, não, mano. Isso, aí mesmo, Danilo. Pra direita ali, ó. Isso. Pra direita. Nossa, mas... Meu Deus, você errou tiro pra caralho, viado. Quem que mais matou aí? Eu, mano. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Aí embaixo. Embaixo, Leandro, você tá mirando aí. Caralho, Danilo me... Danilo pangareou, velho. Mas você viu a minha vida? Não, vi, mano. Tomei um tiro, morri. É, porque senão acertou um nele, né? Senão você matava. É, caralho. Ainda na queda, ainda perdi mais um pouco. Não, aquela queda nem dá dano, velho. Olha, eu tomei um tiro. Puta merda, agora eu vi na live. Só foi um tiro mesmo. Tinha que ver se você errou, mano. Foi bem meio engraçado. Olha o drone aí. Corre, Bergg. Corre, Bergg. Morreu. Morreu. Calma aí, se ele entrar, eu te aviso. Relaxa. Ganha aí pra gente smulcar na próxima, velho. Smulcar tudo. Só mais 15 segundos. Já era, ganhamos. Já era, já era. É nóis. Ele vai lá, ele vai lá... Ele é burro pra caralho. Ele botou fogo na porta do lado de fora. Ele não consegue entrar, mano. Ele é muito burro, velho. Entrou. Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus, cara. Que anta, mano. Que animal. Quando eu vi aquele bagulho pegando fogo, eu falei, mano, de moral, velho. O smoke, o smoke? Vai. Ô, pega a glass aí. Todo mundo pega smoke. O que mais tem smoke aqui? Caralho, o bagulho mata mesmo ainda. Quem é que tem smoke? Vai de recruta, mano. Tem que ser de recruta mesmo, velho. Tem que ser de recruta. Caralho, velho. Você é louco, mano. Ah, eu não sei qual que é smoke. Já era. Eu peguei smoke, mano. Peguei flash, eu bongo e tenho neve. Boa. Ah, mas esqueceu. Não vai ser no mesmo lugar. Não, tem problema não. Onde for, a gente faz isso, velho. A gente é vida louca. Não tem erro, não. Vamos smoker tudo, entrar, plantar. Você vai matar todo mundo. É, acho que é cozinha. Também acho. Não, é em cima, é em cima, é em cima, é em cima. Em cima da cozinha. É melhor ainda. É melhor ainda. Se for naquela janela, é… É que tá pela janela aqui do quarto, viu, Vini? Cadê? Ah, é do outro quarto, é do outro quarto. Os caras estão trolando, né. Os caras estão zoando também, mano. Relaxa. Já tá dando eco nos caras. Vai dar bom, hein. Vai dar bom essa, hein, galera. Confia em crã, vai dar bom essa, hein. Ah… Vai, vambora, vambora, vambora. Foco na missão. Ô, cabelo, você não tá com smoke, né, mano? Não, tô de flash. Então, ô, ô, Novak, dá o drop, dá o defuse pra ele aí. O desativador não está mais sob sua guarda. Dropa pra ele aí, ô. O desativador está seguro agora. Você planta, hein, cabelo. Ah, a gente tem que entrar aqui, ó. Não, não, não. Aqui vim. Não, aqui, mano. Aqui é melhor. Tem que ser aqui, porra. E? Boa, cabelo. Vem, 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 vem cá, vem cá. Pera, calma aí, não entra ainda, não, 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 não. Pera. Pega a nova. Eu tiro, eu tiro. Pera. Vai, vai, joga. Ih, tá nova aqui. Cara, me ouve. Vai, 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 vai. Vai. Se jogar C4, matou todo mundo, mano. Ah, é, é a pena. Isso, joga mais, joga mais. Vai lá, falei, matou C4 todo mundo, velho. Putz, GG. Ai, caiu. É você, Danilo. É você, Danilo. Não, não, recupera não, recupera não. Só você, moleque, brilha. Boa, moleque, faz seu nome, faz seu nome. Faz seu nome, Danilo. Boa, caralho. Aê, Danilo, caralho. Ei, confia, moleque. Confia na calma, caralho. Nunca critiquei, mano. Você é louco. Ah, joga demais, mano. O cara não tem dinheiro nem pra comprar mira, rapaz. Ai, que dó, mano, na moral. Mas é recruta, não é? Ah, é verdade, boa. Joga na cara, isso aí. Boa, joga na cara, mano. Boa, boa, boa. Caralho, jogou demais. Agora vamos pra um pubzinho de leves, né, mano? Pô, o Rainbow é da hora quando você joga assim, mano. Pra zoar, pra loprar, pra foder o cu da marmita, mano.